Bora, 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 bora... O rico e raiva está a rivar Vem vintos ao multiverso, isto é roda! Univers, isto é roda! O universo que o raiva está gravando Dizzo mutui, existe rodo O universo que o raiva está gravando Dizzo mutui, existe rodo E vem do O, 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 O Ok, ok, ok... Ok, 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 ok... Trem, dois, um... É tão deliricas, meu irmão Eu tenho muito stop Eu venho toda carreira Eu volho de stop Exactamente Tu vens como Ricky raiva Muito raiboso Prefiro poesia para robots É verdade Com paciência, irmão, eu acho que ele tem um pouco mais de consciência, inteligência. Neste gajo tudo é saltado, o que ganha aos rivais só porque está amulado. Pois e, oh Rick, raiva, mesmo assim eu sigo, por isso é que continuas a ser meu amigo. Percebe, és daquele mesmo íntimo, mas no rap por isso é que eu vim, és mínimo. Uh, estás a perceber, não consegues aguentar no proceder, então percebe, até meti os saltos para te ver melhor, mas na verdade aqui és o pior. Sim, não sou nada, tu viste que eu aqui sempre estou-a na estrada, como tu, por isso eu sou orgulhoso, mas em líricas e em postura sou o mais grosso. Olá, estás na estrada, eu atropelo-te como um cão, ou como ele diz, um perro, vai sentir a mordura e o ferro. É assim, com a atitude. Cuidado a puta, eu sou mais louco que tu. E agora? Já fuiste. Aí, tu és uma cabra, claro, porquê vistes. Ferro, enganei-me, puto, eu sou aço, vejam só pessoal, como eu desfaço, tu não estás preparado para os pilhaços. Agora não é só o Brian que precisa de um rapaz. Ahhhh. Ai, eu gosto disso. Irmão, porque às vezes é isso que eu preciso. É verdade. Mas tu vais além, irmão, a ti te abraça a quem? Puto, tu vens lá da Venezuela, logo viste para aqui para eu te cortar a goela. Então percebe, tu és só Zé Ruela, não estás preparado para esta sequela. Tiempo! Barulho para a manhã! Por ordem de quem que me sou? Barulho para quem preferiu as rimas do Doutor Caracas? Por outro lado, barulho para quem preferiu as rimas do Rick Raiba? Rick Raiba 1 a 0. Mas tudo que vai, volta! O Rick Raiba começa, o Doc vai terminar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O Rick Raiba começa, o que é que vai acontecer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? E vem do morro! OU! 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 3... 2... 1... 1... 2... 2... 3... 2... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 2... 2... Não estás pronta, então eu vou-te desfazer, percebe, meu puto, pus os óculos para te ver. Como eu disse, não estás preparado, vais sair daqui completamente arrombado. Ei, claro que não, irmão, tu sabes que eu sempre vou mais além, nós não criamos nada, filho da puta, foi teu ídolo, Eminem, aprende alguma coisa, ei, não como quintas que disse que foi na Argentina, como você que procura em Wikipedia, informação e rimas. Na Argentina a minha rima ensina a quem está por baixo a dar a volta por cima, então percebe, meu puto, não estás ao mesmo nível, eu sou invulnerável, meu puto, eu sou incrível. Ei, mas tu, as líricas nunca maduram, eu que sempre estou a madrugar, tu ficaste tipo mirado para baixo como uma tartaruga, tipo a voar quando o águia pega e te dá na cabeça. Já viste, irmão, já sou mais fodido do que um quebra-cabeça. Claro que estás a madurar, puto, no instrumental. Por isso é que estás maduro de caixada, vou fazer com o palo. Então percebe, meu puto, que tu és opressível. Eu já te disse que sou invulnerável, puto, não estás ao mesmo nível. Ei, mas tu estás saído com raiva porque tu achas que é seu esperto. Claro, com o palo de suminho do mais fresco. Bebe um pouco, a ver se tens rimas, a ver se tens nutrientes, potência e gasolina. Puto, então percebe, senta-me pura. Isto é porque a minha rima é incrível, puto, ela é pura. Ei, não, eu sou mais do que orgânico, puto, eu sou uma mistura entre o natural e o mecânico. Ei, mas eu sempre estou bem. Irmão, eu sou o teu criador de uma punta-pé, te mando fora do Edén. Exatamente, a amassar, a ver, a coisa fica quente. Irmão, não venhas para a minha beira que eu sou a serpiente. Ya, bom! Parabéns para você, meu puto! Batalhava a minha vida toda com 3 reais. Morada, atenção, barulho para quem preferiu as rimas do Rick Ryan. Uhuuu! Meu candidário, doutor Caracas. Rick Ryan, primeiro Smiffy, não, terceiro Smiffy não diz nada à noite. Obrigado, pessoal. Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom, cara. Obrigado. Obrigado.